Fala aí galera do canal Jaminis, tudo em ordem, belezinha, como é que vocês estão? youtube.com.br c barra Jaminis, c, tá? É o canal de miniaturas aí Na escala por 50, ok? Então, acessem o canal, ativem o sininho das novidades para que vocês sejam informados Toda vez que tiver vídeos novos no canal, né? E também, dê um like aí, que a gente tanto precisa, compartilha os vídeos, tá? Senta o like aí galera Sara, vamos ver o que nós temos aqui, tá? Temos mais uma caixinha aqui, ó, piquitica O que nós temos aqui, ó? Ixi, não sei o que tem aqui Não sei o que tem, vamos ver O que é que nós temos aqui? Tem um chassizinho aqui Ah, olha só quem que nós temos aqui Vamos ver se vocês conhecem isso aqui, ó Conhece isso aqui, gente? Vocês conhecem isso aqui? Olha aqui que nós temos Um jacão, ó O L111 Que belezinha, hein? Olha isso Ele é 6x4, tá? Não, não, mentira Ele é 6x2 Ele é 4x2? Opa Ó, jacão 4x2, tá? Olha aqui Que maravilha, hein? Que top isso aqui Isso aqui é Qualquer colecionador quer ter, né? Quem não quer ter um jacão Bala desse, gente? Olha isso Olha que show Olha que magnífico isso aqui Então, né? Já vimos capô Paralama, né? Achei esse paralama aqui Meio alto, cara Meio alto mesmo Bom, não sei, né? Aqui, ó Isso aqui eu acho que é base de banco Tá? Base de banco Isso aqui são aquelas rodinhas Raiadas de 5 furas Feia pra diabo Aqui Nem vou usar, né? Aqui Eixo Mangueira De freio da carreta, né? Deve ter retrovisor aqui também Porque tem um cromadinho aqui Olha Esse volantinho Olha isso, gente Que massa demais Massa, né? Aqui eu não sei Que pecinhas que são Tá? Mas deve ter parte de banco aqui Não sei Não sei, galera Nunca montei esse kit Achei que é farol De jeito Que deve ser faróis Tá? Balizinhas, ó Anteninhas E outras cositas Mas Tá? Aqui Paralamas do cavalo Eu acho Quinta roda, ó Tá? Deve ter mais uma pecinha De bateria Alguma coisa aqui Certo? Isso aqui É painel Isso aqui deve ser Deve ter peça de painel Aqui Se eu não me engano Tá? Enfim Muito legal Tanques, ó Tanques, ó Olha aqui Temos suspensão Dianteira Tanques Que a roda estessa Tem acho que Tanquezinho de ar também Tem tanque de combustível De óleo, ó Que pedico Piquitico Aqui O que nós temos Aqui Será que são visores? Nossa, parece que tem Tanto plástico Aqui Olha aí Tanto plástico Nós temos aqui Ó Não sei onde vai Por esse vidro aqui Não, hein Vidrão Mas o vidro É vidro É bancos Aqui Nossa, gente Não sei O que é isso aqui Não Tá parecendo Se é algum tipo De visor Porta Ai, porta, mano Não, não é porta, não É interna, eu acho Olha, não é pintada, cara É de acrílico É acrílico isso aqui Nossa, cara Que diferente Nunca vi isso Na Tecno, mano Rapaz Que legal, cara Que diferente Será que é muito chato Para trabalhar com isso aqui Né E agora, hein Quem já montou Esse kit Eu nunca montei não, gente Quem já montou Esse kit aí Dá um Comenta aí Para nós aí Vamos lá Cara, que monte De divisor Nossa Comenta aí, gente Que Que é esse monte De plástico aqui Parece que é Visor plástico transparente Não sei Opa, foi mal Parece que é um monte De divisor Não sei Comenta aí Para a gente Para a gente sacar O que é Belezeira É isso aí, galera Vídeo do Jacão Meio curtinho Youtube.com Barra C Barra Gminis C Tá bom Acesse aí O nosso canal Beleza Divulgue aí O canal Deu like Que a gente precisa Tá Curtam os vídeos Compartilhem Ativem o sinetinho Para que vocês Sejam informados Toda vez que tiver Vídeos novos No meu canal Beleza Então, galera O próximo vídeo Então, eu continuo Até mais Tchau, tchau